A turma de 2019 é só risada. Acolhedora. Random. É inédito. Muito unida. The first. Astuta. Muito amigável. Vai ficar na minha memória. Protagonista. Diferenciada. Diferenciada. É diversa. Inspiradora. É especial. A turma de 2019 é super corajosa. Animada. Valente. Minha turma de 2019 é... Da hora. Impressionante, cara. Pesadíssima. Pesadíssima mesmo. É uma coxa de retalhos. É o meu abrigo. Otimista. Família. Desbravadora. É maneira. Ela é única. Complexa. Vários toppings de sorvete. Legendary. Maluca demais. Top. Forte. A minha turma de 2019 é formada por Global Citizens. É universal. Excelência acadêmica. Exótica. É incrível. Incrivelmente unida. Amor. Sonhadora. Muito respeitosa. A turma de 2019 é pra sempre. É prévo. Vou deixar suaавricaben. ín Poés. Amor. Emor. Exó teaser. É grande. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.